No sábado, dia 3 de agosto, uma tentativa de homicídio foi registrada. Uma filha encontrou sua mãe no chão de sua residência com sangramentos. A própria vítima relatou aos policiais que havia sido lesionada com golpes de faca e que o autor seria seu convivente. A arma usada no crime foi encontrada na pia suja de sangue. Após cometer o ato, o homem fugiu do local. Após o atendimento médico, a vítima foi encaminhada para Rondonópolis em estado grave. O suspeito trabalha em uma fazenda da região, mas até o fechamento desta matéria, o homem não foi localizado.